Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Manos, rapaziada, eu sou o Corrado Mito e hoje eu tô trazendo pra vocês, galera, uma gameplay diferenciada aqui no canal. Hoje eu tô trazendo o nosso querido Nautilus, mas eu tô trazendo uma gameplay numa lane aí que é bem diferente do que eu trago no canal, rapaziada. Hoje eu tô trazendo o nosso querido Nautilus aqui de suporte, certo? Pra quem não sabe, rapaziada, Nautilus é um campeão extremamente forte, certo? E hoje eu tô trazendo aí na série de vídeos que eu tô trazendo no canal, é... nesse sábado, né, de hoje, que é o Sabadão do Mitão, onde eu trago cinco vídeos, rapaziada, e cada vídeo vai ser com um campeão em uma lane diferente, beleza? E hoje eu escolhi aqui na lane de suporte, né, trazer o nosso querido Nautilus, mano. Então bora de gameplay, não esqueça de dar o seu likeão, que é muito importante o like de vocês aí, pra fortalecer o conteúdo aí no YouTube. E não esqueça, rapaziada, também de se inscrever no canal, tá, mano? Sua inscrição é muito importante pra que você não perca os conteúdos que eu trago aí no YouTube, né? E também, rapaziada, pra que você pegue os códigos de skin. Pra quem não sabe, a Riot me dá todo mês aí cerca de 20 a 15 códigos de skin. E eu entrego pra vocês esses códigos na aba Comunidade do YouTube, certo? Pra você pegar esses códigos aí, basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, que aí quando eu postar os códigos de skin, você vai receber uma notificação te avisando que eu postei os códigos lá, beleza? Então bora que bora de gameplay. Manos, lembrando que não é obrigado a se inscrever, tá, mas... É bem mais fácil receber uma notificação do que ficar toda hora olhando se eu postei ou não. Então, vamos focar na gameplay aqui. Na última função é um campeão tanque, tá? De controle de grupo, então a gente vai ter que... A gente vai ter que tomar muito cuidado pra não acabar se colocando fora de posição. A gente quase matou o Pyke, tá? Ele veio pra cima da gente. A gente quase pegou uma killzinha, mas tá tranquilo. Vamos que vamos. Então, o jogo de suporte é um jogo bem diferente da top lane, porque aqui a gente trabalha em conjunto com outro campeão, que é um atirador, né? No caso, o Lucian. Então tem que tomar muito cuidado pra não acabar trolando a lane, porque se a gente perder, são dois caras fidados, né? Sempre coloca uma wardzinha, tá? Vamos só ficar de boa. Quando o cara vacilar, a gente dá o grab nele, com a âncora ele vai pra cima, mano. O bom do Nautos é querer muito tanque, mano. Então, mesmo que a gente cometa algum erro, a gente tem essa margem aí pra manter-se vivo, né? Vamos puxando aqui. A lane de Lucian e Nautos é uma lane muito forte, tem muita pressão. Então tá bem tranquilo. Ok. Lembrando, coloquem nos comentários aí se vocês gostariam de ver mais gameplays aí em lanes diferenciadas, né? Nossa, que azar. Ele não pegou nele. Eu tentei flechar, dá flecha e âncora. Só que não pegou a âncora, velho. Se pega a âncora, ele morre, mas tá bom. Fica tranquilo. Perdeu meu nosso flecha, infelizmente, mas... Não dá nada, não. Só espera. Tá vendo aqui o itemzinho? O suporte. Ele faz com que a gente consiga duplicar o ouro dos minions quando a gente mata, tá? Pegando aí a passiva do relicário. Então, vão ficar bem de boa. As zonas que eu tô utilizando tão na descrição, tá? E o jogo aqui é basicamente, rapaziada, esperar a oportunidade pra dar engage e matar os caras. É o sabadão do mitão, mano. Cinco vídeos no canal. Bora. Calmou, cuidado, Lúcia. Não sei se não é ganha troca, hein, velho. Não sei mesmo. Lúcia não tá com muita mana. Calmou. Fica safe. Só farmante. A gente não pode, mano, morrer, velho. Boa. Conseguimos matar a Ashe no... Um ótimo engage com a nossa âncora. E quase matamos o cara. Isso porque eu não tinha o ignite, hein. O ignite era uma garantida kill. O que a gente tem que fazer agora? Puxar a rota o mais rápido possível pra poder IB, tá? E resetar o wave, velho. Então bate aqui nos minions que nem louco. Só puxa, velho. Vamos dar B. Perfeito, ravaziada. As kills notions... Nossa, ele vai fazer isso, não? Quase. Se pega, ele morre. Ele tá segurando a wave pro ADC dele, velho. Segurou, ó. Vamos começar com a brasa de Bambi de primeiro item. Vai fazer a gente conseguir dar daniária quando a gente vai perto dos caras. E também vai ajudar a gente a ter um pouquinho mais de vida, né. Mas traz duas potions. É bom ter bastante potions de tanque, porque se a gente ficar com baixa vida... A gente é inútil no jogo, tá? A gente tem mil de vida já. É bastante comparado... Nossa, é muita vida, mano. E olha que a brasa só dá 200, hein. Os caras tem 900, a gente tem 1.100. Ok. Então, bem tanque já. Com o escuro do W, a gente fica mais tanque ainda. Encostar aqui. Sempre guarda, rapaziada. A selva tá pra não tomar gank do caçador. Mas dificilmente os caras gankam nautilus, porque ele é muito tanque. Eita, aqui eu não consegui pegar. Queria tentar pegar a Ashe. Mas não deu. Pegou na parede. Tentar pegar o cara no erro aqui, ó. Entrando no estacionamento de moto aqui. Ó, ó. Se lá morreu. Quase. Eu ia dar o ignatão, mas não deu tempo, velho. Ela conseguiu fugir antes. Nossa, olha o range disso, velho. Olha o range desse Q, rapaziada. Esse campeão é muito roubado, velho. Meu amigo. Vocês viram o range desse Q, velho? Então tá, né, mano. Tentei dar o Q na hora que o menino morreu. Mas não deu. O menino ficou vivo. Vamos tentar só dar um demolir aqui, ó. Pra gente pegar pelo menos uma barricadinha. Não matamos, mas causamos muito dano. Nerfamos muito a vida dele, velho. O que tá faltando pra mim é mana, tá? E eu vou pegar aqui, ó. Pegar aqui na moranga, mano. É sempre bom pegar essas morangas. Porque elas nos dão... Sustém, né, mano? Tem uma jogada bem bacana de fazer suporte também. Que é o roaming, tá? Vamos guardar aqui pro time. Suporte que dá roaming, rapaziada. Não é suporte. É anjo, velho. É Deus. Que é meu amigo. Vocês não sabem a diferença que faz, mano. Um bom roaming. O Lúcia é um campeão independente, então... Não tem porque eu tá no bot. Tá vendo? O Lúcia tá base, eu tô full life. Então não tem porque eu dar base. Então eu vou ficar aqui, ó. Vou vir aqui e vou ajudar o cara. Dar um demolirzinho aqui, ó. Tá vendo? O suporte não precisa ficar dependente do ADC o tempo todo, tá? Tá vendo? Saí do bot e ajudei meu mid. Eita, nós. Azei. Tá bom, não teve o que fazer. Quem viu foi o jungle? É o rumble jungle, é isso? É o rumble jungle. Tá bom. A gente, infelizmente, a gente morreu mais. A gente doou bastante o time. Pegou três kills. Foi três por três, né? Ou três por dois? Três por dois. Foi eu e a Azir. Pros caras. Ela vai fechar rapidão o item da... Da brasa. E fechar a capa de fogo o mais rápido possível. Tem a nossa botinha, né? Levemente mágicas, que é a bota... Da runa. Então a gente tá bem de boa, rapaziada. Vou encostar aqui. A gente tá duro com o ADC, tá? Tá no apoio aqui. Jogar com o ADC, Rondão, é osso, mano. E bora que bora, mano. Deixa eu ver essa telinha aqui. Vou tentar fazer o dragão. Qual foi o meu erro agora? Eu tinha que ter trago uma pink, velho. Eu não trouxe. Mas... Não vai dar nada, mano. Dá pra fazer. Vamos dar uma encostada no mínimo. Levou duas barricadas. Acelera o jogo, rapaziada. A gente tá com vantagem. Não tem porquê a gente ficar deixando o jogo morno, tá ligado? A gente matou. O cara não matou. Mas tirou um flash e mandou base. Tá vendo? Tirou um flash e mandou base. Uma coisa que eu gosto bastante do suporte é isso, mano. O pessoal acha que o suporte é um campeão dependente. É uma rota dependente. Mas é o contrário. É bem dependente. Ainda mais se você tiver um estilo de jogo como o meu, tá vendo? Além de eu ganhar o bot, ainda ajudei o mid. Nossa, deu ruim pro azir, mano. Pior que esse rumble tá jogando bem com essa ult, né, mano? Calmou. Podia ter voltado e tentado matar. Mas o caçador tá fazendo muita diferença aqui, véi. Calmou. Eu tenho que ir pro bot, mas o caminho é longo. O caminho é muito longo, mano. Nem clicou. Nem clicou. E agora não vai fazer o quê? Vamos encostar no bot, velho. Lembra que eu falei do Lúcia que ele é independente? Ele é independente, mas ele precisa da gente, velho. Dá pra abandonar ele. Então agora que o minion chegou na torre... Dá uma avançadinha... E tentar ajudar ele, velho. Detalhe, mesmo com essa play que a gente fez lá na Notas Lanes, a gente tá forte, tá? Muito mais forte que o bot. A gente não ajudou o azir? Agora ele quer retribuir, ó. Viu? Ajudou o cara, ele veio ajudar a gente, velho. Uma mão lava a outra. Detalhe, agora a Wave tá muito boa, porque ela tá super recuada. Temos prioridade pra dragão? Temos tudo. Então vai puxar o mid agora. O bot, né? Vamos tentar buscar ali... Umas barricadas e depois dragão. Olha como eu impactei nesse jogo, rapaziada. De suporte. Olha como eu impactei na partida, velho. Eu venci minha lane com o Lúcia e consegui ajudar o azir... A ficar mais forte. Detalhe. Por eu ter ajudado ele, ele também me ajudou. Desviamos. E agora é só correr, mano. Ficou na frente pra tancar o negócio pro Lúcia, nem deu. Não. Ia voltar pra cima do cara, mas não precisa não. Vamos dar um B. Faz a capa de fogo, tamo super bem. O azir já levou... Mano, a torre do mid já quase caiu, rapaziada. Só de a gente ir lá. Tá? Só pela nossa presença, a torre do mid já quase caiu. Traz uma botinha de resistência. Traz a pin, que é importante. Vamos mudar pra detectora pra tirar a sentinela dos caras. Porque a gente já tem a nossa... Nosso broquel de Targon. Que faz a gente ter o art de graça, né? Como o caçador tá no top, é muito importante a gente ter dragão. Muito importante. É, já era, não deu tempo. Porque senão os caras fazem. Foi exatamente o que eu falei que aconteceu, aconteceu. Protege a selva agora. Como o nosso caçador tá no top, o meu mid morreu, a gente tem que proteger a selva pra que o cara não roube os campos, né? Então, coloca a sentinela lá pra fazer a proteção. Desviei. Desviei na maior calma do mundo, velho. Tá vendo a minha selva toda guardada? Tá protegida. Do invade. Se eles invadirem, a gente vai ver. Sacou? Nice, tomo de boa. Não dá nem dar o flash, né? O Necton foi sozinho no mid 4, velho. Chama o Lúcia. A gente tá morta, tá? Morta não, né? Morta. Não tem como ela se mexer, velho. Não tem como ela se mexer, rapaziada. É muito dano e muito controle de grupo, velho. Esse é o poder do Nautilus. Olha a selva como tá bem protegida. E olha como eu ajudei o time, velho. Nice. Um ótimo trabalho, mano. Vamos dar um B agora. E a gente vai trazer a bota de resistência mágica, velho. Por causa do Rumble. Muito chato esse cara, velho. Muito chato. Mas antes da bota, vou trazer o chapéuzinho aqui, ó. Chapéuzinho do Ronaldinho. Por quê? Porque essa bota aqui, levemente mágica, ela tem 10 a mais de velocidade de movimento do que a bota 1. Certo? Ela tem 10 de velocidade de movimento a mais do que a bota 1. Então a gente tem praticamente uma bota 1,5, né? Na bag. Então é melhor a gente fazer o chapéuzinho aqui pra proteger do dano do Rumble. O Lucien tá gigante. O Cainz tá gigante. Nós estamos gigante. Isso é ótimo, tá? Conrado, qual os lugares bons pra colocar o Ard? Rapaziada, eu não conheço muito, tecnicamente, lugares bons pra colocar o Ard, tá? Eu coloco mais ou menos nas entradas, mano. Onde eu sinto que os caras podem passar. Então, como eu sou o top laner, me falta um pouco de experiência nessa questão. Mas é aquele negócio. Se você colocar a sentinela aqui, ó, o cara tem que passar por aqui. O cara tem que entrar por aqui, entendeu? Ele é de engrave, mano. Pra entrar pela parede, pô. Por aqui, ó. Então eu coloco uma aqui e uma aqui, tá ligado? Se ele entrar, ele vai ter que passar por cima da Ard, velho. Então é aquele negócio. É usar o cérebro, rapaziada. Entendeu? Se eu fosse o cara, se eu fosse entrar, eu entrava por aqui. Só recua. Estamos acabando com o jogo, velho. De suporte. Só focar a torre, hein, rapaziada. Foi só pra zonear. Olha o Lucien aí. Olha o que a gente fez, velho. A gente parou os dois caras, causou muito dano e praticamente ganhou inibido por time no over, né? Toma um giga demais, mano. 4 barra 1 barra 7. A gente ajudou o jungler, ajudou o top... Não, ajudou o jungler, ajudou a minha lane, né? Ganhei minha lane junto com o Lucien e ajudamos o mid, velho. Tudo isso jogando de suporte, velho. E com um tanque, tá? E sem mecânica, rapaziada. Sem ser um jogador excepcional, sem ter mecânicas exclusivas loucas, sem ter nada de especial, velho. Só fazendo básico, só fundamento do jogo, mano. Ó. Sente a parte de baixo do mapa 100% guardada, bem protegida, tá ligado? E agora é o seguinte, como a gente tá ganhando, o ideal é que a parte iluminada não seja a minha, seja essa aqui, ó. A deles, tá? Como levou a torre do mid, não tem mais as torres pra proteger e dar a visão do meio. Então dá pra gente pegar a visão de toda essa selva aqui, ó. E, é... conseguir a prioridade pro dragão. Coloca uma aqui, ó. Sentinela dos caras. Geralmente são 3 sentinelas no mapa, tá? Então a gente vai trabalhar aqui com a detectora primeiro. Pra ver se não estamos sendo vistos. Ó. E tá tudo iluminado, tá vendo? Qualquer lugar que os caras for passar, uma pink dentro do covil. Qualquer lugar que os caras for passar, tá iluminado, tá vendo? Então não tem como os caras entrar pra roubar. Por que eu dei o Q no mínimo, rapaziada? Pra poder dar a ult, tá ligado? Boa. Ó, ó o dano do Demolir. Ó o dano que não ia dar na torre. Nossa, quase. Aqui eu dei uma trollada. Porque pegou na torre, mas não é tancou. Como a gente tá forte, a gente pode abusar, mano. A gente pode abusar mesmo. 4 barra 1 barra 10, rapaziada. Muita vantagem. A gente acabou com o jogo. Ó, a DC está gigante, velho. E bora. Vou dar um Bzão. Bora buscar o próximo item, tá? Vocês viram que a bota não fez diferença, velho? Pois é. Pois é, não fez, velho. Vamos tentar trazer agora a glória íntegra, tá? Pra que o engage fique mais poderoso. O engage fique bem mais poderoso com a glória íntegra, velho. Porque a gente vai conseguir correr na direção dos caras. Eu não fiz nenhum item de defesa pro ADC, vocês perceberam? Porque o Lucian tá independente. Lucian é o ADC independente. Então fiz itens que me façam resistir na hora que eu der o engage. Pra eu conseguir dar controle de grupo nos caras e aguentar porrada sozinho, tá ligado? Claro que isso também vai um pouco da minha característica como top laner, né? Mas é uma forma que funciona pra mim. Ó, lembra que eu falei das guardas? Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Pega a visão de toda a parte de cima do mapa. É simples, rapaziada. Não antes de você ver buraco do mapa, você tampa com luz, velho. Com a luzinha, até. Com a sentinelinha, ó. Tá vendo? Tá tudo iluminado agora porque eu botei nos buracos. Nossa, tem um Volibir no jogo, meu Deus. Acabei de ver. Ah, você matou meu ADC, amigo. Não vai ficar por isso, não. Morra, morra agora. Nice. Morra agora, mano. Morra imediatamente, ô Pyke. Bora. Dá pra buscar o Baron. Tem Azir, tem Renecto. Tô tanque demais, velho. Mano, eu tô com 3K de vida, bicho. Olha o tanto de vida que eu tenho, velho. Olha o tanto de vida que eu tenho. Olha a grossura desse Shield, bicho. Grosso demais. Grosso, velho. Muito grosso. Grosso e não para de entrar, velho. A cada 3 segundos a gente tem o Shield, velho. Nice. Dá um beijão. Dragão era assim em poucos minutos. Vamos tentar pegar. Tá ótimo, mano. O parcerinho tá no boss tranquilo. E bora que bora, mano. Midiazinho. Tá clean. Só falta levar o inibidor. Vamos recolar com o Lúcia que nós fazemos uma play com ele. O Rumble deu trabalho, hein, no começo. Morra, Volibir. Morra agora. Demos a ult. Demos mais uma. Outro stun. Morreu. Perfeito. A gente ignita o Rumble. A gente não morre. A gente não toma dano, velho. A gente tá tancando a torre e não tá tomando dano. Absurdo, velho. Nautilus é o suporte muito roubado, velho. É um dos... Na minha opinião, é o mais roubado dos tanques, velho. Bota isso aqui do lado de um Brawl, bicho. Não tem como roubarar. Aí tá bom. Brawl é forte também, mas... Nautilus é quebrado. Tamo com 15 assistências, 4 kills. Acho que o jogo não acaba agora. Porque o Volibir vai chegar gigante. Vai atrapalhar o GG, né? Mas... Só questão de tempo agora. Tem a glória? Falta pouco agora. Acabou, os minas levaram. Rapaziada, então esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua presença, certo? Espero que tenha gostado. Deixa o seu like pra retribuir o meu trabalho. Eu sou o Conradamita. Os ronos estão na descrição. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.